Aí galera, bom dia, maravilha, maravilha. Pessoal, dá uma olhada na nossa flauta que nós estamos instalando aqui para o nosso soprador. É isso aí, bacana demais, né? Então, quando não dá para fazer o bambolê, nós fazemos flauta assim, ó, fica bacana, fica show. E aí você consegue ter um resultado, além de ter um trabalho super alinhado, né pessoal? Isso é fundamental, né? Você trabalhar alinhando todos os equipamentos para ficar bem instalado e para você fazer a flauta aí para colocar no seu santo para movimentar suas mídias ou para estar soprando dentro do seu tanque de pequeno porte. É, sabe aquele tanque de 10 metros cúbicos, 15 metros cúbicos, 20 metros, né? Às vezes você tem uma dificuldade de fazer um bambolê, você pode fazer uma flauta dessa para soltar mangueiras dentro do tanque. Beleza? Lembrando que o ideal, pessoal, é colocar difusores, todo individual, né? Todos os difusores individual, pois se der qualquer problema em algum pedaço de mangueira, você fecha o registro e você tem aí o tanque funcionando normalmente. Para quem não tem difusores, já sabe o tamanho do problema que é você ter um monte de mangueira no fundo do tanque e de repente estourar um pedaço de uma mangueira e para toda a oxigenação e não é legal. Tá certo? Beleza? E outro detalhe, pessoal, a gente vê muito na internet o pessoal subindo difusores. É, fazem aí aqueles pesos de difusores, coloca ferro, arame para subir o difusor, para aliviar o comprensor ou porque está estrangulado com pouco difusores e acha que está dando certo. Você está perdendo com isso, tá? Você não está dissolvendo o oxigênio, você não está tendo ganho energético, você não está ganhando toda a potência, toda a potência do seu equipamento. Então, assim, você trabalhar sem conhecimento e sem dimensionamento, apenas subindo difusores dentro da água, obviamente que vai ficar mais leve, né? Você subiu, fica mais leve, o equipamento vai trocar, não vai aquecer, aparentemente vai explodir na lâmina d'água, mas o resultado é quando você tem o arrasto das bolhas lá no fundo do tanque até a superfície, beleza? Então é isso, mais uma dica para você que acompanha o nosso canal.